Pessoal, e olha só, passado pouco mais de um ano do decreto de emergência, o povo Yanomami continua em estado crítico de saúde e à margem de políticas públicas que possam, de fato, colocar um ponto final a tudo de ruim que assolam os indígenas. Onde será que falhamos? Porque praticamente nada disso mudou. E para falar sobre isso, a gente já tem aqui o nosso especialista advogado indígena que vai comentar um pouco com a gente sobre o que está rolando aqui. A gente está falando aqui com um advogado especializado no direito dos indígenas, Ivo Aureliano. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor. Olá, prazer. Doutor Ivo, conta pra gente o cenário atual do povo Yanomami hoje. A gente teve imagens chocantes há cerca de um ano de como vivia a comunidade naquele local. Um problema seríssimo de saúde, muitos em situação extremamente grave de falta de nutrição, muitos inclusive morrendo, uma série de pessoas doentes, infectadas com vários tipos de doenças, uma questão de criminalidade naquela região e que teve de imediato uma reação do governo. Mas a crise parece que continua por lá, né? Exatamente. No primeiro ano, o governo federal levou adiante um plano emergencial, mas que não resolveu o problema totalmente. O que o governo precisa fazer, de fato, agora, é garantir um plano de médio e longo prazo, um plano permanente de proteção àquela terra indígena Yanomami, também implementação de políticas públicas para atender aquela população que vive naquele território, naquela realidade que nós estamos vendo. E nesse sentido, que nós vimos no último dia 23 de janeiro, que o governo sugere, inclusive, vai implementar uma casa de governo, que era uma ideia, basicamente, que nós sugerimos ao governo federal, que deveria ter sido feita no segundo semestre, no ano passado, né? Essa casa de governo aqui em Roraima, para estar mais próximo da crise, para gerenciar os atendimentos e as atividades, principalmente, das operações que estão em curso aí na terra indígena Yanomami. Doutor Ivo, a gente está aqui com a nossa roda, muita gente quer fazer pergunta para você, a gente vai começar aqui com o Paulinho Loyola. Doutor Ivo, muito prazer, muito obrigado, muito boa tarde. Eu queria perguntar uma coisa, eu vejo muitas alegações nesse sentido, de omissão, principalmente, ali, da parte dos militares nesse processo. Como é que você avalia a atuação deles durante esse período, principalmente nesse período agora, mais de 2023? Nós tivemos uma crítica muito enfática em relação à atuação do Ministério da Defesa. Eu estive, pessoalmente, na comunidade Surucucu, que existe uma pista maior, que, basicamente, essa pista serviria para dar assistência às operações naquela região distante. Os militares não conseguiram executar a revitalização das pistas de pouso a tempo, sob várias justificativas de falta de recursos, não conseguiriam se deslocar, questões climáticas. Mas como é que o Exército, principalmente, as Forças Armadas, não conseguiram planejar, em um ano, uma atividade, sendo que o Exército está presente na terra e a anomalha há mais de 30 anos? Como é que não conseguiram saber calcular, fazer os planos de garantir um atendimento melhor e garantir apoio logístico às operações e assistência básica, principalmente levando equipes e alimentação nesse momento de crise? Então, foi um pouco contraditória a situação das Forças Armadas, militares, e não se justifica, inclusive, né? A gente criticou muito essa atuação do Ministério da Defesa, principalmente das Forças Armadas, para atender as comunidades de Anomami nesse primeiro ano do governo, que vem se agravando cada vez mais. Doutor Ivo, a pergunta agora é do Acácio Miranda. Ivo, é impossível nós falarmos nesse momento sobre a causa indígena, sobre os povos originários, e não falarmos sobre a questão do marco temporal. Eu gostaria que você falasse sobre os aspectos, sejam eles positivos ou negativos, do marco temporal em relação aos Yanomamis. Olha só, essa discussão jurídica do tese do marco temporal, eu tive o prazer de atuar no Supremo Tribunal Federal para derrubar essa tese, com nove votos a dois nós derrubamos. O que existe com essa narrativa de tentar sustentar uma tese jurídica, que não tem cabimento, não tem assento na Constituição, não tem previsão? Esse tipo de argumento, narrativas, incentiva invasão às terras indígenas, cria expectativas de regulamentação, de mineração, de garimpo em terras indígenas, e cria, empodera grupos econômicos, principalmente, que têm interesse em explorar as terras indígenas. Então, a questão do marco temporal que traz como plano de fundo a exploração das terras indígenas no Brasil. Então, isso também serve como um alerta para as autoridades de que forma esses discursos e as narrativas vêm empoderando grupos para invadir terras indígenas. E a situação Yanomami é um exemplo claro disso, da forma que vem sendo conduzido esses discursos para incentivar os garimpeiros para continuarem ali na terra indígena Yanomami. Doutor Ivo, a pergunta agora vai ser do Diogo da Luz para você. Doutor Ivo, primeiro, meus sentimentos, é visível o sofrimento que o senhor tem aí, e para mim é uma honra poder lhe fazer uma pergunta. Especialmente sendo o senhor um indígena e também advogado, conhecedor das leis. A gente sabe que os indígenas são os maiores possuidores de terras do país. Eu digo possuidores, não proprietários. Tem muitas terras, mas podem muito sobre elas, pelo menos na minha humilde opinião, eu quero ouvir a sua. Eu entendo que um dos maiores problemas que vocês têm aí é serem vistos como esses possuidores de terra, mas tratados como adolescentes, porque, na verdade, tem muito pouca autonomia sobre essas terras. Não tem autonomia como se fossem proprietários. Não podem, por exemplo, explorar para plantio de soja, para exportação, porque o exterior não compra a soja. Ou seja, os indígenas têm muito, mas podem pouco. Não seria um caminho, talvez, dar mais autonomia e mais confiança e credibilidade aos povos indígenas? Exatamente. Só para ter uma ideia, até 1988, há pouco mais de 35 anos, quando nós tínhamos um outro tipo de ordenamento jurídico, que era de tutela aos povos indígenas, nós não podíamos sair das nossas comunidades sem autorização do órgão indigenista oficial, na época FUNAI, porque nós éramos considerados tutelados, como crianças que não tinham capacidade. E se quebra isso, traz uma nova ordem constitucional em relação aos povos indígenas, no artigo 231, 32. Mas o Brasil completou 35 anos da Constituição, mas até hoje não existem políticas públicas efetivas que garantem a participação indígena nas questões das políticas do Estado. E o que os povos indígenas estão fazendo? Justamente cobrando seus direitos básicos, inclusive a demarcação das terras indígenas, a criação de políticas públicas, garantir orçamento, recursos públicos, políticas públicas efetivas com a participação indígena e as questões econômicas, inclusive. E aqui em Roraima, da terra de Raposo e Serra do Sol, que é do meu povo Makuxi também, tem criação de gado. Nós temos mais de 40 mil cabeças de gado que as comunidades gerem há mais de 40 anos. O que existe, de fato, é essa tentativa, inclusive dos povos indígenas, de sensibilizar as instituições, e os parlamentares, políticos, para garantir o respeito aos direitos básicos. Os povos indígenas têm seus planos de vida, inclusive planos de desenvolvimento dentro dos territórios, mas sempre garantindo respeito ao tempo de contato de cada povo, de cada povo se organizar e dizer como quer desenvolver aquela terra, aquele território, sem imposições. O meu povo Makuxi é um exemplo claro disso. São mais de 300 anos de contato e aprendemos muito. Usamos a tecnologia para garantir a melhoria de vida. Mas a gente tem muita dificuldade, que pessoas, autoridades que estão em cargos chaves, não conseguem entender a realidade dos povos indígenas e como aquele povo está organizado e como quer desenvolver aquela área. Esse é um exemplo que eu trago para nós, aqui para os telespectadores, inclusive. Agora a pergunta do Torivo vai ser do Diego Tavares. Doutorivo, boa tarde. Um prazer conversar com o colega. Doutorivo, é impossível a gente falar da crise da Terra Yanomami sem trazer o elemento da operação do garimpe ilegal, que nós sabemos que é operado nessa região por facções criminosas, enfim, pelo crime organizado. Nós acompanhamos aqui notícias terríveis, como, por exemplo, o estupro de uma menina Yanomami de 11 anos por parte de garimpeiros, ou a questão dos remédios que foram encontrados em uma fossa durante uma operação policial que investigava também o garimpe ilegal. Recentemente, a Justiça Federal deu uma decisão determinando que a União Federal apresente em 30 dias um plano para combate ao garimpe ilegal na Terra Yanomami. Eu queria saber se algo já está sendo feito, se já existe alguma política de combate ao crime organizado aí na região. Infelizmente, posso afirmar categoricamente, por conhecer a realidade de Yanomami e ter visitado algumas comunidades, ainda não existe um plano. Inclusive, há anos nós viemos denunciando a presença e aumento das organizações criminosas na Terra Yanomami. E sempre estive em reunião com várias autoridades federais que falavam que eles tinham algumas informações, mas não tinham provas. Aí, não consideraram nas operações e agora estão se deparando com a presença de grupos fortemente armados na Terra Yanomami. O que existe são várias investigações, mais de 400 investigações em curso, algumas investigações sobre a presença de facções criminosas, não apenas aqui do Brasil, mas também de outros países, por se trata de crimes transnacionais. Então, deve existir, de fato, uma investigação transnacional com cooperações entre países para combater a presença de organizações criminosas nessa faixa de fronteira. E eu quero destacar um ponto, inclusive, com o aumento do garimpo, sempre caminha as organizações criminosas, porque em Roraima, nos últimos anos, a gente viu a apreensão de drogas, de toneladas e toneladas de drogas, que acompanha a questão de garimpo na Terra em dia Yanomami. Doutor Ivo, a gente quer agradecer demais a sua participação aqui conosco, a nossa torcida para que tudo se resolva da melhor maneira para que o povo Yanomami seja, de fato, tratado com dignidade, com a dignidade que merece, não só em relação à saúde, mas às condições de segurança, aos direitos que são típicos dos povos originários. Seja sempre muito bem-vindo aqui na Jovem Pan. Muito obrigado. Eu quero agradecer pelos passos. Sempre à disposição para contribuir com o programa também. Muito obrigado. Por aqui, gente, a gente repercute um pouco essa situação dos Yanomamis. Um ano depois, e aí, essa realidade que nos apresentou aqui, um advogado especialista, que é do povo indígena, inclusive, a pergunta que fica é o que falta para a solução definitiva dessa crise? Que a gente viu no ano passado com tanta ênfase, com tanta emoção, tanta paixão envolvida até, né, Diogo? Pois é, na minha opinião, o que falta é reconhecer é que eles são seres humanos como nós. Eles podem viver como indígenas, claro, como indígenas primitivos, se assim quiserem. Mas não é possível, no século XXI, a gente ainda querer tratá-los como pessoas diferentes, com menos direitos, com menos autonomia. Se um fazendeiro pode usar 20% de uma terra no centro da Amazônia para fazer o que quiser explorar gado, soja, cana, milho, o que for, por que que um indígena não pode fazer a mesma coisa comercialmente e vender para o exterior? Ele tem que ter autonomia e ser tratado como gente. Não adianta nada ser o maior possuidor de terra e nada poder fazer nela. Ô, Paulinho, você acha que essa questão aí foi muito politizada no ano passado? Porque, assim, a gente tem um ser humano, o Diogo está falando aqui, a gente tem questão de dignidade, questão de saúde, pessoas morrendo e tal, e a gente viu muita gente tratando isso como um objeto de ofensa política. Não, isso aqui é mais uma coisa para a gente chamar o ex-presidente de genocida. Olha só o que está acontecendo, que absurdo. Naquela linha que a gente viu mesmo, agora há pouco, da manifestação do próprio presidente Lula, do governador Tarcísio, será que não é um desses fatos para a gente usar como oportunidade de, olha, questões políticas à parte, temos aqui uma prioridade para tratarmos na gestão pública? É, a gente precisa lembrar que você tem razão ao dizer que foi politizado, agora, inclusive, o próprio Bolsonaro atuou muito para politizar isso, fez discursos dizendo que não ia ter mais nenhum centímetro de terra, fez muitos discursos muito mais a favor dos produtores rurais, como se os povos tradicionais ali estivessem atrapalhando a atividade deles. eu acho que sim, precisa ser superado, esse primeiro ano aí de governo PT, acho que deu para ver que o buraco é muito mais embaixo, agora é isso, a gente teve o exército falhando na missão, a gente tem um garimpo ilegal ali super forte, como o próprio doutor já trouxe aqui para a gente, acho que é uma oportunidade para tratar esse tema com outro olhar. Aninha? Eu acho que o ponto é, no ano passado, a gente teve uma mobilização, talvez uma utilização política dessa questão como uma forma de sensibilizar a população por mudanças e etc. E de imediato foram tomadas providências, mas passado um ano a gente percebe que essas providências não foram suficientes, ou elas não foram feitas da forma, e aí retomo um pouquinho da questão da Cracolândia que a gente estava discutindo no começo do programa, a gente precisa pensar não só no imediato, não só em estancar aquela ferida, mas é também prevenir para que não aconteçam novas feridas, é algo que seja estável a médio e longo prazo para que essas pessoas tenham uma condição de vida digna e não precisem ficar reféns de sensacionalismo porque agora que a questão volta a pauta aí manda ajuda emergencial, aí passa dois meses aí vai embora o pessoal da ajuda emergencial, precisa ter um plano e uma estratégia que seja sustentável, porque senão vai ficar nessa, aí agora vai lá estanca a ferida, vai embora, abre a ferida de novo, tem que voltar, não, tem que fazer algo sustentável e eu acho que passo um pouco pelo que o Diogo falou, de permitir que eles consigam explorar economicamente a terra para que eles também tenham condições de se manter.